Olá, meus artistas consagrados! Nesse vídeo aqui eu pretendo comentar brevemente sobre a relação entre arte e formação do imaginário. Vamos retomar numa compreensão conceitual o que é arte. De acordo com o filósofo italiano, filósofo e esteticista italiano Benedetto Crotti, a arte é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo. Nós vivemos alguma impressão que é sensorial, que mexe com os nossos sentidos e expressamos esta impressão de alguma forma. Então eu acrescento algumas coisas nessa definição do Benedetto Crotti. Nem tudo é arte, nem toda expressão é arte. Para ser arte, ela precisa estar inserida num contexto de um estilo histórico, precisa conter técnicas e materiais específicos. Então vamos lá, arte é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo, sobre alguma coisa. E essa expressão, essa forma de se expressar, inclui técnicas, materiais e estilo. Isso é arte. E como é que a arte serve para ajudar a formação do nosso imaginário? O que é, para começo de conversa, isso de formar o imaginário? Eu trouxe dois livros aqui para vocês. O primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, que se chama Apologética e Imaginação Cristã, da Holly Wardway. E foi recentemente traduzido para o português e o prefácio foi escrito por mim. Então a Holly Wardway, falando da imaginação, falando do imaginário, da importância do imaginário na nossa vida, ela explica que a nossa capacidade racional, ou seja, a nossa razão, a nossa inteligência, ela depende diretamente do nosso imaginário. Então, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que uma pessoa que não tem o imaginário formado, ela é uma pessoa burra, porque ela não tem um repertório de condições criativas para resolver os embates, os problemas, as coisas da vida comum. Então, ter o imaginário formado é ter criatividade, é ter um repertório de referências. Quando você está vivendo uma situação comum lá na sua casa, no seu dia a dia, e precisa tomar uma decisão muito rápida, a pessoa que tiver o imaginário mais bem formado vai ser a pessoa que vai tomar a melhor decisão. E não pensem que formar o imaginário é coisa de menininha, é coisa de mulherzinha, porque os homens, os pais de família, são as primeiras pessoas que precisam ter o imaginário bem formado, um repertório criativo ao seu dispor, porque eles têm sob a sua responsabilidade o cuidado de outras pessoas, o cuidado de... tem que ter uma envergadura maior para cuidar da sua família. Então, todas as pessoas precisam formar o imaginário, todas as pessoas precisam ter um rol de referências criativas armazenadas lá no seu inconsciente, a hora que precisa tomar uma decisão rápida, precisa fazer uma boa escolha na vida, tem possibilidades de escolher bem. A gente entendeu o que é arte e o que é o imaginário. Agora, eu gostaria de comentar a importância da arte para formar o imaginário. Uma das linguagens das belas artes é a literatura. A literatura, os livros de literatura, nos permitem conhecer outras histórias de cultura, outras vidas, além da nossa, além da nossa própria história, além da nossa própria narrativa. Então, ler livros de literatura forma o nosso imaginário com referências de símbolos, de códigos culturais que a gente ainda não viveu ou que talvez nem vá viver, mas que a gente possa compreender melhor a partir da narrativa daquele livro. E isso vale para qualquer outra linguagem da arte. Para os filmes que você assiste, para as obras de artes plásticas, de artes plásticas como as pinturas e as esculturas que você pode procurar para conferir. Quanto mais belas artes você consome, mais um repertório de espetáculos de dança você já assistiu, ou de peças de teatro, ou de concertos musicais. Se você nunca teve a oportunidade de assistir a um concerto musical ao vivo, procura no YouTube concerto de música antiga, concerto de música barroca, concerto de música medieval, de música renascentista, e comece a assistir essas peças, tentar identificar os instrumentos, tentar identificar os sons, os timbres, as texturas de cada som. Isso tudo é um treino dos sentidos, um treino de uma percepção sensível. Isso é formar o repertório em belas artes. E é isso que vai culminar na formação do nosso imaginário. Agora pensem comigo, a importância de a gente ter o imaginário bem formado. Sabe aquela história da pessoa que passa anos ouvindo coisas ruins, coisas pesadas, coisas maquiavélicas? Pensem em uma pessoa ou você mesmo, se você estiver exposto a ouvir uma pessoa que somente. E você vai ouvir mentiras por três anos consecutivos da sua vida. Quando você precisar tomar uma decisão rápida, a sua resposta vai ser de acordo com aquilo que está no seu inconsciente, aquilo que está no seu imaginário, que são as referências de mentira. Então, muito provavelmente, você vai ser impelido a mentir também, num contexto. E assim é que funciona o nosso imaginário, é assim que funciona a nossa razão. Nós precisamos estar o tempo todo formando o nosso imaginário, o tempo todo nos abastecendo de referências que nos elevem. Então, uma pessoa que cresce sem repertório criativo, além das novelas da Globo, que são firmadas em traições, em maldades, em roubos, em mortes, vai ser muito difícil que a pessoa tenha abastecido, por sua conta, um bom repertório criativo. Então, forme seu imaginário e procure as obras de arte para te ajudar nessa formação. Por que eu digo isso? As grandes obras de arte, dos grandes artistas da história, elas contêm elementos de beleza. E a beleza, por si, inclui a ordem, a integridade e a clareza. Esses elementos, quando a gente treina o nosso olhar, os nossos sentidos, para percebê-los nas obras de arte, fica mais fácil para que a gente possa aplicá-los na nossa vida comum. Então, uma pessoa que não consegue ter um feeling sensível de ajudar outra pessoa que vive na mesma casa, às vezes de ajudar a lavar uma louça, de ajudar a arrumar um ambiente, dificilmente essa pessoa vai conseguir entender o significado de coisas muito maiores, de coisas muito mais suntuosas, como as grandes obras de arte. Então, essa percepção sensível, esse treino dos sentidos, ele acontece nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Com as pessoas com as quais a gente convive, com as coisas que a gente precisa decidir, resolver, cuidar, é assim que se firma a nossa percepção sensível. E a arte pode nos ajudar a nos treinar também para isso. Outra coisa que eu ouço muito é comentário, assim, dos alunos, de recorrentes queixas, assim, também de relacionamento. Então, essa questão da formação do repertório criativo e do imaginário, ela implica em todos os nossos aspectos da nossa vida comum. Ela não vai dizer, a formação do nosso imaginário, ela não diz respeito somente ao nosso intelecto, para uma vida acadêmica, para uma vida de estudos, mas para qualquer outra atmosfera da nossa vida comum. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, que só tem essas referências sobre o ato sexual, essa pessoa, por mais que tenha pessoas muito próximas de si mesmo, com condições de ter um relacionamento estável, ir para o fico, ela não vai conseguir viver isso bem, não vai conseguir se entregar para a construção de uma família, de fato, porque ela está atrelada, ela está abastecida de referências imagéticas e sensoriais, lá da pornografia que ela consome. Então, vejam como formar o nosso imaginário é muito importante, para conseguir viver melhor aspectos da nossa vida comum, para conseguir estabelecer relacionamentos com mais profundidade, para conseguir desenvolver a nossa vocação, para conseguir atuar melhor na nossa profissão, para atender melhor os nossos pais, o cônjuge, as pessoas que vivem conosco. E não existe um momento específico da vida para formar o imaginário. Nós formamos a nossa imaginação desde o momento em que nós nascemos. As coisas que as pessoas nos submetem a ter contato, as coisas que a nossa família, o nosso meio cultural, a nossa comunidade nos ensina a valorizar, são essas coisas que a gente vai receber como boas ou como ruins, de acordo com a instrução que a gente recebeu para aquilo. Mas, como eu dizia, não existe um momento certo para formar o imaginário. Enquanto nós estivermos vivos e conscientes, nós precisamos nos abastecer de boas referências que possam ajudar a gente a compreender melhor o significado das coisas, o significado da própria beleza, e aplicar isso na ordem natural da nossa vida comum. Mais um livro que eu trouxe aqui, que é esse aqui, Como Compreender Símbolos, eu vou deixar o link dos dois livros para vocês na descrição desse vídeo. E esse aqui, ele conta de uma forma até superficial, sobre códigos, sobre simbolismos das obras de arte de diferentes culturas. É apenas um adendo, é apenas uma ajuda que pode te ajudar a desvendar um pouco de elementos impressos nas obras de arte de diferentes linguagens e que pode também ajudar a formar o seu imaginário para conseguir analisar outras obras de arte, para tecer outros diálogos e abastecer o seu repertório criativo com mais significado. Então, arte e vida se misturam e as boas referências das belas artes podem ajudar muito a formar bem o seu imaginário.